Olá, gurias e gurises, tudo bem? O meu cabelo tá um tanto estranho, né? Porque tá meio úmido, meio estranho mesmo, enfim. Tá um dia que não tá muito bom ele. Mas eu tô numa maratona de gravar vídeos e eu precisava dar uma paradinha pra gente poder trocar algumas informações. Eu quero tentar responder algumas dúvidas ou deixar claro algumas coisinhas, não sei. Porque nos últimos dias eu estou recebendo muitos recados e e-mails de pessoas me perguntando o que eu fiz na pele que tá muito diferente dos outros vídeos. Algumas pessoas até estão falando que eu tô tomando algum medicamento pra clarear a pele. Outras falaram que eu viajei pra tratar a pele, mas não contei nada. Não, não é nada disso aí. É assim. Eu tô fazendo as aulas do meu curso, né? Tratando a minha pele com as aulas do meu curso, com o conteúdo do curso. Só que eu não falo disso aqui no canal. Não que seja uma regra. Eu posso falar? Com certeza. Mas eu não gostaria muito de misturar, sabe, os assuntos porque alguém poderia pensar assim Ah, ela tá falando do curso porque ela quer vender. Não. Não é nada disso. É porque eu tô fazendo as aulas, então a minha pele tá respondendo de uma maneira legal e tá dando pra ver, né, essa diferença, as pessoas querem saber. Então é por isso que eu tô comentando bem rapidinho sobre isso. Eu falo sobre isso e dou dicas lá na minha outra página, na minha outra fanpage que é somente para clareamento de pele. Então eu não quero misturar muito, sabe, o beleza tô aqui com clareamento de pele. Então quem tem interesse de, sei lá, ler alguma coisa que eu tô fazendo na pele, alguma dica e tal, dá uma passadinha na página e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Pois bem, então isso, né, é uma das coisinhas que eu tô fazendo. A outra coisinha que aconteceu é a minha iluminação. Porque assim, ó, a iluminação que eu tinha antes, ela, digamos assim, maquiava um pouco a minha pele, né? Ela não permitia que a minha câmera gravasse exatamente como a minha pele é. E eu não tava gostando muito do efeito que tava dando. A minha pele parecia muito lisa ou quando eu tinha alguma espinha, alguma coisa, na câmera não aparecia. E não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui com o canal sempre foi mostrar a evolução da minha pele. Só que tem dias que minha pele tá ruim, muita oleosidade. Às vezes os poros parecem que gritam aqui. Às vezes tem bolinha ou espinha, não sei. Então, e isso às vezes a câmera não mostrava aí. Eu não tava muito contente. Mas aí consegui trocar a minha iluminação. Então eu coloquei uma iluminação que ela é mais próxima de deixar a imagem na cor real, né? Na nitidez real, digamos assim. Se bem que ainda assim a câmera, ela dá uma escondida na pele, né? Então não tem muito o que fazer sobre isso. Então o mais natural pra mim é o melhor. E outra coisa também que dá uma mudada legal na pele é o filtro solar, né? Eu não uso filtro solar com cor. Eu não uso cor na pele porque eu sou alérgica. E até isso também as pessoas me perguntaram. Ah, mas como que tu é alérgica se tu tá usando base? Usando esse negocinho que é pó? Não, não é pó. É blush. Tá usando blush aqui porque aqui tá vermelho. Já vou explicar. Então eu não uso base. Mas o filtro solar que é sem cor, ele já dá uma alisada legal na pele, né? E aí também dá uma diferença. Então hoje eu me vejo aqui na imagem mais próximo do que a minha pele é. Eu sou branca, sim. Eu não sou morena. Antes eu tava parecendo um pouco mais morena. Mas assim, morena é uniforme, né? Não sei. Enfim. Eu gostaria muito de ser realmente daquela cor. Mas eu não sou. Eu sou branca. Então a câmera tá mostrando como eu sou. Beleza. A questão da pele que aparece vermelhinha aqui, né? Assim, ó. A minha pele tá sensível. Então, quando eu sento aqui pra gravar, eu já tô de filtro, né? Mas eu venho aqui pra gravar, eu dou mais uma retocada no filtro e, consequentemente, a minha pele fica avermelhada porque ela tá irritada. Irritada no bom sentido porque eu tô tratando ela, então ela tá sensível. E eu coloco muito filtro solar porque eu tenho medo de ficar exposta aqui à luz. E, né? Porque pode dar mancha. Então, eu tô bem feliz com essa minha iluminação porque eu consigo mostrar a minha pele mais próximo do que ela é. Eu tenho perfeições sim, tenho algumas manchinhas aqui, tô com uma espinha aqui, enfim, no pescoço também. Sabe, gente? É isso que eu quero mostrar aqui no vídeo. Eu não sei se algumas pessoas conseguem me entender, mas eu creio que a maioria consegue me entender. Porque não adianta eu querer fazer um vídeo maquiando tudo, escondendo coisinhas, né? Aí é aquela velha história. Quando eu vou fazer um vídeo de máscara facial, receitinha caseira, tô com a pele totalmente até sem filtro e aí dá aquele susto, né? Nossa, que pele diferente. Tá sempre maquiada, assim, né? Entre aspas, escondendo coisas e aí quando tá com a cara lavada é diferente. Então, não é isso que eu quero, tá? Mas eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês, assim, até pra que algumas informações que não são verdadeiras, elas não serão passadas adiante, sabe? Como eu tô tomando remédio pra clarear a pele ou eu viajei pra tratar a pele e não contei. Não, não, nada disso. Eu sempre coloco aqui as coisinhas que eu faço. Tá, tem algumas coisas que eu faço ou que eu já fiz que eu não coloquei aqui, mas aí por medida de segurança é pelo próprio YouTube, assim, sabe? Tipo, falar de ácido hialurônico líquido ou falar de algum outro ácido que seja líquido. Então, isso no passado eu já usei, mas eu não pude comentar por conta do próprio YouTube mesmo. E agora, né, no momento, em relação ao curso, que eu prefiro nem comentar aqui, então fiz uma página só pro pessoal que tem realmente interesse de saber como que funciona, entra lá e dá uma olhadinha. Então, assim, ó, acho que tá tudo explicado, né? Eu vou tentar sempre melhorar aqui a minha iluminação, agora eu quero trocar de lente, mas a lente é cara, a iluminação também é. Mas eu quero tentar trocar de lente porque eu quero pegar uma lente que ela mostra realmente a imagem, assim, como ela é, sabe? Ela não dá aquela alisada, dá aquele efeito blur. Eu não curto muito isso porque, tipo, mostra aqui atrás como realmente é ou mostra aqui a minha cadeira, meu cabelo, sabe? Agora, aí na câmera, meu cabelo tá muito mais brilhoso do que ele tá aqui vendo. Então, eu não curto essa parte aí, não. Mas aí, isso aí eu vou melhorando e a gente vai se entendendo. Bom, gente, o vídeo foi esse, né? E eu espero que vocês tenham gostado aqui do assunto, do bate-papo rapidinho. Espero também que eu tenha conseguido responder algumas dúvidas de muitas que eu recebi. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.